Médicos de Brasília, São Paulo e Goiás participaram da captação de órgãos. Duas córneas, dois rins, um fígado e pela primeira vez na história do Hospital Materno Infantil, um coração. É um procedimento que é bastante complexo, envolve uma logística muito grande. Todos os órgãos são de uma mulher de 24 anos que teve morte encefálica confirmada no último sábado. É que seis dias depois de dar à luz, ela teve eclâmpsia, que são convulsões que acontecem durante ou depois da gestação. A família decidiu doar todos os órgãos que agora vão ajudar outras seis pessoas. O coração foi o primeiro órgão a ser retirado. Os médicos tiveram quatro horas para fazer o procedimento e chegar em São Paulo. Por isso, contaram com a ajuda da Força Aérea Brasileira. Agora a gente está indo a São Paulo, daqui até lá uma hora e vinte de voo e nós temos quatro horas de tempo total para fazer o coração voltar a bater. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio aqui em Goiânia. O paciente que aguardava pelo órgão tem 40 anos de idade e sofre de chagas. É um paciente que já está acamado, está na UTI esperando há praticamente mais ou menos dois meses por esse coração. Ele está numa lista há um tempo maior, tá? Ele está dependendo de droga vacativa, acamado e está recebendo um suporte que a gente coloca um dispositivo de assistência, que é um balão intraórtico. Já o fígado pode aguardar até 12 horas para ser implantado. Dois médicos vieram de carro de Brasília para a cirurgia. Quando a gente teve essa notificação da Central Nacional de Transplantes, que nos informou dessa doação aqui, nós conversamos com a central aqui de Goiânia para coordenar os horários e permitir que a gente chegasse a tempo aqui para poder avaliar essa doadora e poder, então, transportar os órgãos com todo cuidado para a realização do transplante. Os rins podem esperar de um a dois dias para o transplante. Já as córneas, até 14 dias. Esses órgãos ficam em Goiás para pacientes da fila de espera daqui. Quem quer ser doador de órgãos não precisa mais colocar essa informação num documento pessoal. Basta informar a família. Para a confirmação do diagnóstico de morte encefálica, tem todo um protocolo, tem exames. Depois que fecha esse diagnóstico, que é confirmada a morte encefálica, a gente entra em contato com a família, ela já é ciente da abertura do protocolo. E aí a família é que é responsável inteiramente por essa decisão. Então o esposo dela, juntamente com a família, eles optaram por fazer a doação e ajudar outras pessoas. Para nós que somos médicos, a gente já viu praticamente tudo. A gente tem diversas manifestações, tanto da família, dos próprios pacientes, da família que praticamente está doando o coração. Então aí não tem palavras para agradecer primeiro para a família, porque é um ato de extrema bondade doar os órgãos para que outra família se beneficie e para que um paciente possa ter um pronóstico muito melhor.